Opa! Fiquei com saudade de vocês. Tô de volta. Muito obrigado pelo carinho de todos aí. E olha que tem muita gente dizendo o seguinte, quando é que o Oséias Farias volta, hein? Significa que ficaram com saudade, não é? Então eu quero começar o programa assim. Eu quero abraçar a quem ouve e vê este programa, porque nós estamos no rádio e na TV. Eu quero abraçar a todos os moradores da cidade que gostam do bom jornalismo. E também quero abraçar aqueles que estão na imprensa. Aqueles que sabem ler uma nota de poder público e aqueles que até hoje não aprenderam a ler uma nota enviada de poder público, não é? Eles estão me assistindo lá. Se não sabem ler uma nota de poder público, nota, não é? Falando da parte de alguém, não tem condição de fazer jornalismo, não é? Não tem condição. Essa é a verdade. Eu não vou citar nomes, eu não vou ser incoerente de citar nomes aqui no meu programa, mas isso aconteceu nesta semana. E aí eu quero parabenizar o jornalismo da TV Sim. Uma nota da Câmara Municipal chegou aqui na TV Sim, onde com muita transparência, esse jornalismo leu a nota e jamais disse que vereador recebe tíquete. A mesma nota foi dada para outros integrantes da imprensa. Quem disse que a Câmara Municipal, através da sua assessoria, disse que vereador recebe tíquete, mentiu, porque essa nota nunca falou a respeito disso. A prova é que a nossa TV Sim, ela deu a informação com maestria. Ela soube ler a nota que foi enviada pelo poder público. Eu vou repetir. Se você não tem condição de ler uma nota do poder público, é melhor não ler, é melhor não estar. Não é verdade? Olha, mas o nosso programa tem outras informações importantes. Eu quero falar a respeito dos homicídios que aconteceram no final de semana. Os homicídios que aconteceram, tem imagens, inclusive, e eu quero mostrar essas imagens que foram, inclusive, para o ar aqui no nosso programa. O final de semana foi bastante violento, não é? Foi muito violento. Dois homicídios registrados. O repórter Emanuel Neto está cobrindo nas minhas férias. Na próxima terça-feira, eu estarei de volta aqui no comando do programa, mas hoje, por uma eventualidade, eu estou aqui interrompendo as férias e vindo alertar a você que a violência anda solta por aí. Dá só uma olhada. É mais um cenário que o morador já não gosta. O morador não consegue entender por que é que acontece. Olha só, essa estrada aí é de onde, Emanuel Neto? Essa estrada é de regência, não é? Estrada de regência. E aí, um homicídio registrado lá. Hoje, o delegado de crimes contra a vida, o delegado de crimes contra a vida, ele está investigando esses casos, não é? Inclusive, falou conosco, mas não gravando, dizendo o seguinte, olha, é importante demais fazer toda a apuração e, neste momento, nós não vamos falar sobre o caso. Mas eu vou trazer à tona, o que é que aconteceu nesse caso aí de homicídio, hein? Nessa estrada de regência. E na estrada que dá acesso, aliás, em Córrego Farias, em Córrego Farias, um homicídio registrado lá. A polícia está investigando. Olha, para quem vê o nosso programa hoje, informações de Soretama. Pode voltar aqui para mim. Hoje, eu falei com o diretor do SAAI, de Soretama, e ele falou a respeito, ele falou a respeito de uma situação muito complicada com relação à falta de água, não é? Falta de água ainda rola solta em Soretama. Existe, inclusive, existe em Soretama, um outro problema chamado reservatórios vazios, extremamente vazios. Daqui a pouco, você vai saber o que ele disse, hein? É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vou chamar primeiro o homicídio lá da estrada de regência. Juliana Dias tem essas informações, não é? Vamos lá, põe no ar. A tranquilidade que reinava em Linhares durou pouco tempo. Uma sequência de mortes violentas e tentativas de homicídio voltou a rondar a cidade novamente. Nesse último final de semana, a quantidade de crimes registrada assustou a população. O primeiro crime foi registrado no sábado, em Córrego Farias, interior de Linhares. Um homem foi morto com vários tiros na rua principal do distrito. A segunda morte foi durante a madrugada de domingo. O homem foi encontrado morto com um tiro no rosto às margens da ES 440, que liga Bebedouro à regência. Em Bebedouro, que é um dos bairros mais violentos de Linhares, a população acredita que essa realidade está longe de acabar. Está continuando a mesma coisa. Eu creio que... Eu acho que a lei tem que estar em primeiro lugar, né? E a lei está sempre em cima disso tudo, né? Mas não está dando jeito, né? Eu acho que a autoridade está trabalhando, mas o negócio é que não tem mesmo jeito, porque é muita coisa oculta, entendeu? Que não chega aos olhos da autoridade. Mas se a autoridade trabalha, elas trabalham. Desde setembro de 2015, o número de mortes violentas vinha caindo aqui no município de Linhares. No mês de janeiro deste ano, o índice foi 55% menor do que no mesmo período de 2015. Só que nesses primeiros 15 dias do mês de fevereiro, a violência voltou a assustar a população. Só para se ter uma ideia, só nesse último final de semana foram registradas duas mortes violentas e uma tentativa de homicídio em plena luz do dia. Nós procuramos a Delegacia de Crimes contra a Vida daqui do município de Linhares, mas o delegado responsável não quis gravar entrevistas sobre os casos, apenas informou que as investigações já foram iniciadas e que pretende concluir os inquéritos o mais rápido possível. Pois é, e aí eu vou dizer para você o seguinte, a cidade de Linhares tem uma violência sem tamanho, né? Eu tenho imagens do caso de Córrego Farias, se eu tiver imagens eu quero mostrar. A violência é sem tamanho, e aí sabe o que acontece com isso? Sabe o que acontece? O povo fica assustado. Aí cobra a polícia, né? Se eu tiver imagem eu quero, pode mostrar. Cobra da polícia. O que a polícia está fazendo? Gente, a polícia está investigando. Eu vi nas redes sociais aí vários manifestos. Então eu quero informar para você que hoje o delegado de Crimes contra a Vida, ele está ouvindo pessoas nos dois casos, não é isso? Confirma a informação? Nos dois casos registrados. Eu vou mostrar lá de Córrego Farias, onde houve também um homicídio. E o homicídio que teve em Córrego Farias, eu vou chamar a matéria já, foi desse rapaz aí, ó. O homicídio que aconteceu foi motivado, teve um contexto anterior de bebida alcoólica, com uma desavença, né? Uma desavença que teve no estabelecimento comercial. Então a polícia faz a parte dela. Agora é muito difícil evitar o homicídio, viu gente? É muito difícil evitar o homicídio. O cara coloca na cabeça que quer matar, ele vai lá e mata. Vai lá, dá dois tiros no camarada e pronto, acabou. Pode voltar aqui para mim, que eu quero essa matéria completa agora. Também é de Juliana Dias? Juliana Dias cobriu? Manuel Neto então, grande Manuel Neto, cobrindo essa informação de Córrego Farias. Eu quero agora essa notícia. Põe no ar. O trabalhador rural Agnaldo Vitorini, da Silva, de 39 anos, foi morto na última sexta-feira, na frente de um bar, na Avenida João Soprani, a avenida principal do Córrego Farias, distrito de Linhares. Pelo menos seis tiros foram efetuados contra Agnaldo, que faleceu na hora. Até o momento, ninguém foi preso. Agnaldo trabalhava num sítio da região. De acordo com a testemunha, Agnaldo teria começado a agredir um homem, pedindo que o mesmo pagasse uma cerveja para ele. O pedido foi negado. A partir daí, a vítima, de posse de uma faca, começou a fazer ameaças. Testemunhas contaram que, logo após o desentendimento, dois homens de moto pararam em frente ao bar e fizeram vários disparos. E, logo depois, evadiram-se do local. Pois é, também caso que a polícia está investigando agora lá em São Mateus. Daqui a pouco eu vou acionar a reportagem de São Mateus. Foram dois homicídios em 24 horas. O que acontece nessa cidade de São Mateus, gente? Onde muitos homicídios acontecem. Linhares tem o seu número de homicídios e São Mateus, logo atrás, muito colado ali. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou trazer essas informações. Nas redes sociais, tem muita gente perguntando, e a história lá da nota e não sei o quê? Erraram lá na nota que mandaram para um certo jornal aqui da cidade e estão pedindo para citar o jornal. Gente, eu não vou ser incoerente jornalisticamente. Isso não se faz. Isso eu não vou fazer. Fizeram comigo, mas eu não vou fazer, não. E outra coisa, quem errou não foi a assessoria de comunicação da Câmara Municipal, não. que nunca disse que vereador recebe ticket. Quem errou foi o jornal. Ele deveria se retratar como, olha, eu errei. Mas não houve essa humildade, né, gente? Mais uma vez, o jornalismo da Rede Sim foi categórico de novo. Foi extremamente importante. Sabe por quê? Porque fez o básico. Quando você não sabe jogar bola, sabe o que você faz? Pega a bola e toca. É, tem bons jogadores que pegam a bola e tocam. É assim. Se você não sabe fazer muito do jornalismo, pelo menos aprender a ler uma nota. Esse é um recado que eu deveria dar, porque o meu nome foi ventilado aí na imprensa, dizendo o seguinte, o Oséias Farias errou em mandar uma nota, dizendo que a Câmara Municipal, na Câmara, o vereador recebe ticket. A melhor resposta deveria ser dada aqui mesmo, né, gente? No programa que tem hoje a maior audiência da cidade. Isso não é verdade? Isso não aconteceu? Nós dissemos que os cargos efetivos vão receber o ticket da Câmara, os comissionados e os eletivos. Mas sabe que o cargo eletivo é para o diretor? Sabe por quê? Porque ele é indicado. É cargo por indicação. Então tem esses cargos na Câmara Municipal. É preciso entender do que se fala. Para fazer jornalismo, tem que entender do que se fala. Nunca dissemos que o vereador receberia ticket. É uma informação importante para quem gosta do Oséias Farias, que me acompanha aí. É uma resposta, tá? E eu não vou citar nome, não vou ser incoerente. Mas você sabe quem disse. Daqui a pouco de volta com outras informações. Segura aí. Vamos lá de volta nas informações. Eu falei agora há pouco de um homicídio. Aliás, um não. Dois homicídios em São Mateus. Gente, o que acontece com São Mateus? Onde se mata tanto? Aqui na cidade de Linhares foram dois casos, mas foi nos últimos dias, não é? Só que em São Mateus em 24 horas. Eu quero chamar João Batista, nossa reportagem de São Mateus, e vai trazer essas informações. Uma mulher foi morta lá, enterrada em Cova Rasa, inclusive. João Batista, me conta. Amigos do Ronda, Oséias, nós estamos aqui em São Mateus para dar informações de polícia nas últimas 24 horas. Pelo menos, nos dados dos boletins notificados da Polícia Militar, dois homicídios foram registrados em bairros periféricos aqui de São Mateus. O primeiro deles foi na madrugada de hoje, na estrada de acesso ao bairro Arueira. A vítima, um homem de 39 anos, conhecido como Bruninho do bairro Seac, Bruno de Almeida Barbosa, foi assassinado com nove disparos de arma de fogo. De acordo com informações da polícia, eles tinham mandado de prisão em aberto. E o caso se deu durante a madrugada, quando Bruninho estava ao lado de sua mulher e parou próximo à estrada de acesso ao bairro Arueira para visitar um parente. No momento, ele foi abordado por dois homens que estavam a pé. Os homens, então, pediram para que a mulher se afastasse de Bruninho e efetuaram os disparos. Não satisfeitos, os assassinos ainda pegaram o próprio carro da vítima e atropelaram o Bruninho, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A polícia ainda não tem informações sobre os autores do homicídio. E foi registrado também por volta das quatro e meia da tarde desta segunda-feira o encontro de cadáver. Uma mulher de aproximadamente 35 anos foi encontrada enterrada numa cova rasa no bairro Morada do Lago. Posteriormente, a vítima foi identificada como Janaína Lemos Santos, de 35 anos. De acordo com a polícia militar, a vítima estava desaparecida desde o último sábado. Ela era viciada em drogas e, até o momento, não se sabe quem foi o autor do crime. De acordo com a perícia da polícia civil, a vítima apresentava vários cortes na cabeça, provavelmente provocado por material contundente. De São Matheus, João Batista, para o Ronda. Pois é, ninguém coloca isso na cabeça e tenta explicar um negócio desse. A mulher enterrada em cova rasa é o segundo caso em menos de um mês, porque teve um outro homicídio registrado, onde a vítima também foi enterrada em cova rasa. Um negócio terrível, é absurdo. Gente, vamos falar de coisa boa. Eu quero falar sobre uma ocupação importante que vai acontecer na cidade de Linhares. Tem muita gente que vai para a escola e, de repente, some da escola. E tem muitas pessoas que não gostam muito de praticar arte. O governo do Estado está estabelecendo uma estratégia, não é? Exatamente para promover essa ocupação envolvendo jovens e adolescentes. Quem é que esteve aqui? O secretário de Estado Extraordinária de Ações Estratégicas. É o CEAI, o Maurílio Mendonça, é o assessor dele, e nos atendeu com muito carinho. Maurílio, muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos saber como é que é essa ocupação. O secretário, ele deu entrevista a Manuel Neto falando a respeito deste assunto. Vamos entender essa história. Como é que seria essa ocupação? Põe no ar. A ocupação social, ela tem um foco de redução do número de homicídios de jovens. E, para isso, nós pesquisamos e, utilizando os dados compilados na última década, a gente selecionou os bairros onde mais ocorrem no Espírito Santo. E constatou que a principal vítima desses homicídios são jovens de 15 a 24 anos. Secretário, hoje em Linhares, dois bairros chamam a atenção da Secretaria no Estado, que é o Aviso e também o Interlagos. O senhor já tem algum planejamento principal para esses bairros? Existe já um plano para poder tentar diminuir esse número de violência que assola o município? O primeiro trabalho, além desse levantamento de dados que a gente já tem no Estado, é uma pesquisa profunda de cada um desses locais. Então, nós vamos percorrer rua a rua e conhecer profundamente todos os dados, todos os atores que atuam já nos bairros. E, principalmente, essa parcela mais vulnerável, que são jovens de 15 a 24 anos que estão fora da escola. A pesquisa, ela vai um pouco além. Ela começa com jovens de 10 a 24 anos, porque a gente tem um trabalho que já apontou que os jovens estão começando a sair da escola muito cedo. Começam a sair a partir de 10 anos. E nesses locais mais vulneráveis, nós temos uma característica, um círculo vicioso que a gente precisa quebrar. Esses locais mais violentos são também mais vulneráveis socialmente, mais pobres. E a população tem baixa escolaridade. Com os jovens saindo da escola já a partir dos 10 anos, nós temos daqui a 10, 15 anos a manutenção desse Estado de vulnerabilidade social e de pobreza. Então, a gente precisa quebrar esse círculo. Por isso, a necessidade de conhecer profundamente cada um desses jovens que hoje estão fora da escola, para que a gente previna e mude a realidade. E isso mude naqueles locais onde são mais violentos. Seria, então, uma parceria da Secretaria Social com a Secretaria de Segurança Pública, não só a Força Militar, jurídica, no caso. Seria também um planejamento futuro para que as crianças fiquem fora da criminalidade. O trabalho é um trabalho que envolve diversas áreas, diversas secretarias e a própria sociedade civil. Ele envolve desde não deixar que os jovens saiam da escola, ele envolve de imediato cursos de qualificação, principalmente hoje com a crise que nós estamos vivenciando, para que as pessoas possam empreender nesse local e mude rapidamente a realidade social desses locais. Mas não adianta a gente qualificar para empreender se daqui a alguns anos a qualificação, a escolaridade da população não melhorar. Essa escolaridade e fazendo esse trabalho com os jovens é que nós vamos ter a médio prazo a quebra desse círculo vicioso em que uma população com baixa escolaridade gera filhos com baixíssima escolaridade. A gente precisa quebrar isso aí e esse é um trabalho que a Secretaria de Educação está revendo alguns aspectos, trabalhando uma plataforma para que auxiliar nesse trabalho. Pois é, Evaldo Martinelli, um estrategista desse governo Paulo Artung, não é? É muito importante isso aí, essa ocupação é fundamental. Olha, daqui a pouco de volta, como é que fica Soretama? Soretama ainda está sendo atendida por carro-pipa, né, gente? A minha edição está me confirmando aqui. O diretor do salário vai falar, não é? Por telefone. Então, daqui a pouco eu vou chamar. Já, já. De volta, obrigado pela audiência em Soretama. Gente, eu tenho um carinho muito grande por esse povo, minha terra, aliás, que sofre com a falta de água, não é? Não tem água, as reservas estão baixas, as represas secaram. Fenômeno é alinho, né, agindo por lá. Mas, agora, quais são as alternativas que o município está encontrando para combater a isso aí, hein? Para chegar água na casa do povão. Falou-se em Poço Artesiano, né? Vários foram estabelecidos em diversos bairros. Eu vou informar agora, através de uma entrevista por telefone com o diretor do SAAI, Ademir Morgan. Vamos lá, põe no ar. Veja bem, Elzez, a situação hoje, ela está crítica. Todo mundo é sabedor que a região não está recebendo, não está chovendo, as águas estão diminuindo. As represas, as represas onde a gente conseguia alguma água através de água que o povo estava irrigando, essas represas também secaram e nós não temos quantidade, não acabou a água. Então, a gente está fazendo uns paliativos aí para normalizar, mas veja bem, a situação não é precária. Agora, Ademir, o município inteiro está sem água? Porque o município falou na abertura de Poços Artesianos, por exemplo. Isso foi feito? Tem algum bairro sendo atendido por Poço Artesiano? Bem, hoje nós podemos dizer que o bairro Salvador, Vila Nativa, o Dalgo Loureiro com o Vale do Sol, o bairro Todo Alegre tem água fornecida pelos Poços Artesianos. Esses bairros estão tendo água normalmente. Então, o problema é o centro da cidade e os outros bairros que seriam esses que o senhor está citando? Isso aí. O centro, nós estamos com dificuldade com o centro, mas aí temos esses bairros que é aí perto desse bairro que é perto da garagem da prefeitura, ali é esse bairro Sayonara, esse bicicleta ali é onde é localizado perto do Cic Estrela, nós estamos com dificuldade, mas nós estamos fazendo com carro-pipa. Hoje nós temos hoje de oito veículos carros-pipas fornecendo água, inclusive o site de Linhares, que está dando total apoio para nós. Pois é, então para a gente fechar essa entrevista, vale lembrar que o atendimento está sendo feito por Poço Artesiano e carros-pipa, mas as reservas de água do município, essas estão bem baixas ainda pela falta de chuva. O resumo é esse. Com certeza, nós não temos reserva nenhuma de água e a gente está pedindo a colaboração do usuário para economizar água, porque a partir de hoje, José, a gente vai fazer um rodízio. Nós estamos querendo, dentro desses dez dias, nós temos que fazer, na medida do possível, fornecer água três dias e três dias sim e três dias não. Pois é, três dias sim, três dias não, mas isso ainda é um processo que está por ser colocado em prática, ainda não. Mas o grande detalhe é que tem Poço Artesiano lá, em diversos bairros, e tem o carro-pipa. E a cidade de Linhares ajudando, o município, isso é muito importante. O município de Linhares está de parabéns quando também se padece desse tipo de situação. Soretama não é o único município que sofre com os efeitos do Linhares, sem dúvida alguma, não é. Gente, um grande abraço para vocês. Eu vou continuar minhas férias, se deixarem, né? Eu vou continuar minhas férias. Na terça-feira que vem eu estarei de volta. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.